Está começando o programa Brasil em debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Mudança do sistema de votação e financiamento público de campanha são os dois pontos mais discutidos entre os deputados sobre a proposta de reforma política que o deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, está apresentando na comissão especial da Câmara dos Deputados que examina a reforma política. Para debater o assunto, convidamos os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro e a Mauri Teixeira, do PT da Bahia. Deputado Harold de Oliveira, o senhor sabe muito bem que desde 46 a reforma política tem sido um assunto debatido no Congresso. É verdade. Sobretudo na Câmara, porque a mudança do sistema eleitoral interessa aos deputados. Os senadores são eleitos pelo voto majoritário. O problema é com a Câmara. Tem sido debatido e a Câmara vê em cara com desconfiança. Tanto que em 2007, os deputados, por uma maioria de 32 votos, derrubaram a mudança do sistema eleitoral. Aqui, quando o presidente, então, o deputado Arlindo Quinalha resolveu colocar em votação a mudança do sistema eleitoral. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que nós falamos sobre reforma política e acabamos sempre reduzindo a reforma política a uma parte muito pequena do processo político, que é a eleição. A eleição, na realidade, o sistema eleitoral, ele serve para materializar a estrutura política do país. O que nós temos que pensar em reforma política são as mudanças concretas que nós temos de fazer. A questão orçamentária, no meu entendimento, é um dos pontos fundamentais de uma reforma política. Se nós fizermos, como outros países, outras democracias amadurecidas, um orçamento impositivo, de execução obrigatória, penalizando a não execução... O senhor sabe que orçamento impositivo existe um projeto tramitando no Congresso de autoria do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Isso. E esse projeto de apoio votado no Senado está adormecido na Câmara dos Deputados. É claro, porque isso não interessa ao Poder Executivo. E o Poder Executivo tem uma base majoritária na Câmara. Eu diria, vou usar um termo chulo, mas a Câmara, ela é dominada, é inciliada pelo Poder Executivo. E bem como o Senado também. Então, essa vira a chave, então, na reforma política só passa alguma coisa que for do interesse da maioria constituída com o governo. Senão, não passa nada. Então, quais são os temas que vêm à tona? O que interessa ao partido, que é o partido do meu querido deputado, a Maurício Teixeira, que está no poder. É lógico que ele quer. Esse partido quer financiamento público de campanha, é um maná lógico, para exercitar, continuar no poder. Quer voto em lista, porque é um partido superestruturado, com capilaridade, orgânico, é um partido político que realmente representa a nação. É o PT, eu tenho que dizer isso, sou oposição, mas essa é a realidade. Mas, com isso, eles, com voto em lista, eles têm um exercício democrático dentro do partido que eles são capazes de dominar completamente, segundo os interesses partidários, o sistema eleitoral. Então, isso não interessa aos outros partidos. Ele não vai passar. Então, é uma questão complexa. Deputado Amorinho Teixeira, qual é a sua opinião sobre o problema da reforma política? Primeiro, eu quero concordar com a parte inicial do deputado Haroldo. Eu concordo. Nós temos que, numa reforma política, fazer um debate mais amplo. Primeiro, a relação, o equilíbrio entre os poderes. No Brasil, nós temos que equilibrar os poderes. Não é só a relação executiva e legislativa que tem que ser mais equilibrada. Também envolve o judiciário. Nós temos que ter uma relação com uma construção desarmônica, independente e mais equilibrada. E no Brasil é verdade. E aí não é só uma questão momentânea, é uma questão histórica. O executivo sempre teve, na prática, evidentemente, uma sobressaída sobre os demais. Seja no plano municipal, seja no plano estadual, seja no plano federal. Outra questão que tem que estar acoplada à discussão da reforma política é o equilíbrio federativo também. A união é o ente forte. E numa federação de simetria, não cabe uma relação verticalizada entre os entes federativos. Na verdade, a união, enquanto ente parcial, deveria ter um tratamento igualitário em relação aos Estados, na sua autonomia e também respeitando a autonomia municipal. Nós temos que refazer também o pacto federativo, não só para equilibrar a relação entre os poderes, mas para equilibrar também a relação entre os entes federativos, tanto do ponto de vista da autonomia administrativa, como também, principalmente, é quem dá verdadeira autonomia financeira. Então, quando eu digo isso, nós temos uma defensoria pública hoje, que é um órgão essencial ao exercício da cidadania, essencial ao funcionamento do poder judiciário, nós temos uma defensoria fragilizada. Isso desequilibra as relações entre o poder. Então, nós temos que ter defensoria forte, ministério público forte, poder judiciário forte, legislativo e executivo cumprindo o seu papel. Primeira parte. Segunda parte, aí eu discordo com todo respeito ao deputado Arousa e que a reforma política favorece ao PT. Não, ao contrário, deputado Arousa, sinceramente, nós estamos no poder verdade. Quem tem mais capacidade de captar recursos privados e está mostrado aí que o PT captou é o partido do poder. Ou seja, as empresas têm uma tendência a carregar recursos para quem está no poder. Se fosse assim, nós do PT deveríamos ficar quietos. Nós não queremos isso. Nós queremos uma transformação. A CPI, aí eu quero aprofundar com o senhor, para não ficar falando. Eu vou devolver a palavra à Holanda, nesse primeiro momento, para a gente abrir esse debate. A CPI de Carlinhos Cachoeira está mostrando que o sistema atual de financiamento, ele compromete o funcionamento dos poderes. É corrupto. Exatamente. É um sistema que está minado, é um sistema que está apodrecido e nós devemos mudar. Então, discordo, deputado Arousa, que nós estamos dependendo do financiamento público para favorecer o PT. Concordo com o senhor que a questão da lista, se nós não tivermos partidos estruturados, partidos fortes, ela pode ter um complicador de domínio cartorial dos partidos. Mas é claro que a democracia é processual, ela não é estática. Você fortalece os partidos se você alterar também a regra de funcionamento dos partidos. Do jeito que está, você tem um ou dois partidos que têm estrutura, que têm democracia interna, com problema, mesmo assim... Agora, a maioria dos partidos encara com desconfiança a reforma eleitoral, porque sabe que a reforma eleitoral reduz drasticamente o número de partidos, acaba com a maioria. Essa que é a verdade. O deputado Amorite Cheira, ele fez realmente a colocação, que foi a minha colocação inicial, eu só falei do orçamento impositivo, mas é claro que todos esses assuntos de pacto federativo, reequilíbrio dos poderes, todos são fundamentais numa reforma política. Por isso, inclusive, o meu partido, o PSD, está propondo uma constituinte específica para fazer uma reforma. É a única maneira que tem de fazer uma constituinte que se reúna para fazer uma alteração, um ajuste na Constituição e que se dissolva depois, para que não fique o mesmo vício dentro do Congresso. O senhor sabe que, em termos normais, legislativo normal, quer dizer, dentro do que é normal num projeto, dificilmente será aprovado. Porque o governo não tem interesse em mudar. É o que eu falei. Então, cai na questão do governo... Mudar uma relação que favorece o governo. Mas hoje o PT, que é o partido, o maior partido da base do governo, ele está propondo alterações substanciais. Nós estamos propondo financiamento público. O financiamento público gostaria de... Essa questão... Não permite, Maurício. Claro, claro. Financiamento público, eu concordo em parte. Eu digo em relação ao orçamento, por exemplo. Não, mas eu estou falando o seguinte, que citou aqui o CPI do Cachoeira. Por que esse elevado índice... Orçamento impositivo. Interessa ao Executivo o orçamento facultativo. Claro. Porque ele libera o que quiser. Mas deixa eu falar sobre esse tema aqui. Então, o financiamento público de campanha, eu concordo que é uma coisa boa se nós tivéssemos dois, três, quatro, meia dúzia de partidos. Mas com essa enxurrada de partidos é complicado. Agora, a questão da CPI do Cachoeira, da corrupção que existe, ela não existe nesses índices por questões outras que não sejam a falta de controle orçamentário. Essa é a realidade. Onde o orçamento é impositivo, se sabe o custo de cada coisa. E hoje, com os recursos da tecnologia, você pode, a nação pode acompanhar essas coisas e não vai sobrar recurso, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, como se... Nesses países não existe essa questão. Por quê? O orçamento impositivo e coíbe. Agora, é claro, fazer o financiamento público pode ser uma coisa boa, mas com 30 partidos é uma coisa boa. Você pode equilibrar, né? Mas podemos equilibrar, nós não vamos financiar todos com o mesmo montante. O financiamento tem a ver com a representatividade, tem que haver com a estrutura, tem que haver com a proporcionalidade de legitimidade em cada partido. O financiamento público vai botar mais dinheiro do contribuinte na campanha. Porque vai continuar... Nós temos num país, onde nós temos aí 30% de economia não contabilizada, informal. Então, os recursos não contabilizados andam dentro da economia e na hora da campanha eles vêm sem contabilizar. Então, as mesmas distorções vão... Mas eles vêm sem contabilizar e voltam... E voltam... Aí é que tá. O contribuinte, você que tá me ouvindo, tem que ver. Vem sim, não contabilizado. Mas quem dá dinheiro a um parlamentar, ele quer a volta. E volta com muito mais custo. Ou seja, ninguém financia um parlamentar de uma forma muito substancial sem nenhum interesse. As empresas, quando financiam um parlamentar, ele tem algum interesse. Pode até ter interesse legítimo. Mas no Brasil, a maioria que financia, principalmente com Caixa 2, ele quer um retorno. Ele quer a garantia de um contrato. E quando faz a garantia desse contrato... E são empreiteiras. São empreiteiras. As empreiteiras no Brasil cresceram em 924. Porque o orçamento é autorizativo. Historicamente. Empreiteiras, se contrato fosse justo... Não, Aron, não resolve. O orçamento impositivo, que eu não vou entrar nessa discussão, não resolve. Que orçamento impositivo abriga o executivo a executar determinadas públicas. Não. Eu, por exemplo, não concordo sejam todas. Mas mesmo que obrigue todos. O orçamento impositivo apenas obriga que ele execute. Mas na hora de executar... E se ele dirigir para as empresas, aí ele vai dirigir o quê? Como está sendo, na maioria das vendas. Independente de quem eu gesto, o senhor Aron vai concluir. Então, não é isso que estão falando. Ele vai executar com sobrepreço. Ele vai executar superfaturado. O orçamento impositivo... Então, o contribuinte está pagando, está pagando a campanha. Me permite. Me permite. Indiretamente e de forma não transparente. Me permite. O orçamento impositivo é outra coisa. É um processo onde você começa na base dos custos. Custo de pessoal, custo de material, custo de investimento. Os projetos e programas são aprovados na base. E a função principal do parlamentar, em qualquer parlamento de democracia madura, é o orçamento. É fiscalizar a execução desse orçamento, preparar os projetos para fazer o próximo orçamento. E digo para você, você não ouve falar desses níveis de corrupção que nós vemos no país em questões de orçamento. Sangue e suga. Tivemos no passado anões de orçamento. Sangue e suga recentemente, estou falando. E agora, estão falando, tem vendas de emendas lá na sua terra, na Bahia. Isso é uma vergonha. É, mas os anões de orçamento, mesmo com o orçamento impositivo, nós podemos ter aqui dentro o Congresso. Aí a questão que está, nós temos no Brasil, a gente não pode dizer que não tem controle. O Brasil tem controle. O Brasil tem um sistema complexo de controle. É elogiado lá fora. Precisa aperfeiçoar. Nós temos um sistema complexo de controle. Agora, nós temos um sistema político que permite venda de emendas, como o senhor disse, que permite superfaturamento, que induz a isso. Tem que acabar com essas emendas de bancada, emendas parlamentares. O governador, o prefeito... Isso é fonte de corrupção. Eu também acho. Eu já discuti isso aqui com a Alanda. Eu acho que não é papel nosso... Não é. ...fazer emenda e estar fazendo papel do executivo. Não é papel nosso. Só que a sensação que passa para a sociedade é que isso é um artifício para beneficiar os parlamentares. Agora, o senhor falou no escândalo do Cachoeira, esse escândalo que está aí repercutindo. Eu me lembrei também do escândalo dos anões do orçamento, que era um escândalo de emendas. Estão falando agora em venda de emendas aqui, emendas ao orçamento. Agora, o caso do Cachoeira é mais escandaloso ainda, porque sugere sociedade de parlamentares com bandido, criminoso. O que é o esquema do orçamento, que pode ser anterior ao que Haroldo disse? O parlamentar é financiado por uma empresa. Vamos pegar uma empreiteira. Esqueçamos demais. Ele vai colocar o quê? Uma emenda no PPA que permita o investimento de determinadas estruturas que essa empreiteira já orientou. Vai fazer uma emenda LDO para que isso seja calçado no orçamento. E faz uma emenda no orçamento, ou de bancada, ou individual, e muitas vezes de bancada, para garantir que o montante desse recurso seja canalizado para aquela obra, e aí ele já está assegurando em determinado órgão, que ele provavelmente nominou, já está assegurando em determinado órgão a execução direcionada àquela empresa. Ou seja, pode nascer antes, inclusive, a corrupção, como foi o controle pelos anões do orçamento. A corrupção não necessariamente nasce no executivo. Muitas vezes ela nasce aqui dentro. Essas peças orçamentárias, LDO, PPL, LDO, lei orçamentária, são inócuas. Inócuas porque o orçamento é só autorizativo. Depois vem aqui um pedido para liberar. O governo pode mexer como ele quiser e complementar. Qualquer momento vem, é que eu tenho complementado, sem a mínima discussão. Então, o orçamento, para mim, é uma peça fundamental. Temos que rever a questão das medidas provisórias, que fazem com que o processo legislativo se desloque para o executivo. O próprio Supremo ficou com uma distorção muito grande, porque quando fizeram a reeleição, vamos permitir a reeleição do Presidente da República, esqueceram que, num mandato de quatro anos, o Presidente indica vários funcionários, inclusive ministros do Supremo, para cargos. Então, o que é que aconteceu? Hoje, a maioria, a grande maioria, acho que dez dos onze, foram indicados pelo governo, primeiro o Presidente Lula e agora Dilma. Quer dizer, isso é uma distorção, porque as pessoas, um juiz, um desembargador, ele leva... E essa regra não foi feita pelo PNV. Não, não foi, não foi. Essa regra, eu concordo com o senhor. Pensando do ponto de vista abstrato, a indicação do Ministro Supremo, só pelo Executivo, como é feito, leva a distorções no equilíbrio de poder. E tem que ser modificado. Nós temos que modificar a indicação de tribunais. Eu estava vendo o TRE outro dia, há um controle absoluto na indicação dos membros do TRE, na indicação dos membros do TSR. Eu quero até ver se eu encaixo uma emenda. No caso do TRE, são os governadores. Isso. Então, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Eu sou só olhado. Agora, o orçamento impositivo... O senhor é do PT, é um partido que comanda... Não, não, o orçamento impositivo do TOTAL tem problemas. O orçamento é previsão de receita e fixação de despesas. Se é previsão, e eu coloco ele como totalmente impositivo, e se a previsão falhar? Porque a previsão não é absoluta. Se a previsão falhar, já estará previsto. Então, nós podemos... Já estará previsto. E você não pode ingressar, porque a conjuntura econômica, ela se altera. Nós podemos prever um orçamento impositivo em algumas áreas. Na área de saúde, totalmente impositivo. Na área de educação, totalmente impositivo. Na área de infraestrutura do semiárido brasileiro, que hoje nós estamos vendo aí as consequências da seca, totalmente impositivo. Agora, outras áreas, não necessariamente. Você pode até manejar de uma área para outra, a depender do momento. Tendo certa flexibilidade. Tem uma conjuntura econômica que recomende canalizar recursos para essa área ou para aquela, para equilibrar a relação do Brasil com outras nações. Então, o orçamento totalmente impositivo, diante da dinâmica das conjunturas, principalmente da conjuntura internacional, é muito complicado. Eu acho que é mais interessante, do ponto de vista do equilíbrio político, nós fazermos um orçamento impositivo nas áreas sociais. Nós temos aqui uma pergunta de um telespectador. Da Bahia. Humberto da Marcene, de Itatim, na Bahia. Por que a Câmara dos Deputados não debate o fim do voto obrigatório? Excelente, é da minha terra. Eu vou responder, Aron, depois você responde. Claro, com homenagem a você. Humberto, é um grande prazer lhe responder. Nós estamos debatendo. Tem uma frente aqui, nós fizemos hábito. Tem uma frente, eu faço parte dessa frente. Eu defendo que nós possamos discutir essa situação. O voto obrigatório no Brasil, ele é enxergado como algo que não é só um dever. Educativo, é educativo. Ele não é só um dever, está certo? Ele também é um direito, está acima de tudo direito. A questão do voto obrigatório, nós temos que rever a essência dele, mas também nós temos que ter o cuidado que, por sermos uma democracia nova, se nós pindarmos o voto obrigatório, nós podemos perder o interesse completo e esvaziado de instituição. Pior, pior, meu deputado, o pior é você eleger governantes e representantes com o mínimo, sem legitimidade nenhuma. Então, tem que terão que ser criadas as regras. Por exemplo, faz voto facultativo, tudo bem, eu acho que nós vamos marchando pra isso, à medida que a democracia, o sistema representativo, o Estado, o direito, essa coisa vai amadurecendo. A politização da população. Da própria população. Temos que ter uma boa reforma partidária, porque realmente não existe necessidade. Caminha para o fim da reeleição, de cargos municipais, caminha para a redução de mandatos de senador. Porque o voto obrigatório teve um papel pedagógico, papel educativo. Suplente de senador. Papel educativo. Educativo. E hoje, hoje, com as democracias que começam a se fortalecer, o voto é obrigatório porque tem um sentido pedagógico, educativo, para as pessoas se habituarem. O Brasil hoje, talvez, já esteja vivendo o limiar dessa situação. Então, temos que debater. Nós temos aqui na Câmara os representantes, enfim. Vamos discutir esse assunto e vamos ver se é isso que nós queremos. Mas, lembro que nós corremos o risco de termos governantes eleitos por minoria. Sem legitimidade. É a mesma coisa do voto proporcional. É que o voto é de legenda. Nós tivemos o caso Enés, que é emblemático. O voto é do partido e o parlamentar, independente do número de votos que ele tenha, você soma e vê o coeficiente eleitoral e dá. Enés teve 1 milhão e 500 mil votos. Alguns parlamentares teve um insignificante de votos. Somou os votos de Enés dele. Eu gostaria de discordar. Nós tivemos 500. Então, você tem parlamentar sem nenhuma legitimidade. Eu defendo a proporcionalidade, mas com um mínimo de representatividade. Não dá para eleger também parlamentares que não têm expressão social. Não existe sistema eleitoral perfeito. Já houve casos de deputado eleito com 200 votos. É, mas isso não tem coisa. O partido teve voto na legenda. E o partido tem que ter... Mas você, Aron, tem que associar duas coisas. O voto do partido com o mínimo de representatividade do parlamentar. Olha, eu já fui muito adepto no voto distrital, há uns 15, 20 anos atrás. Achava que aquilo seria a solução, porque o eleitor está próximo. Hoje, eu acho que dentro dessa nova situação de internet, redes sociais, a sociedade totalmente verticalizada, todo mundo gerando conteúdo e conversando com todo mundo, o voto proporcional passou a ser o que representa melhor a nação. Com certeza. Se você fizer um voto distrital, por exemplo, você não vai representar os segmentos verticais, setoriais. A Casa Legislativa Nacional em câmara de vereadores. A quem defenda o voto majoritário. Ainda acho. A quem defenda o voto majoritário. Eu só estou. Que é o caso do vice-presidente Michel Temer. Nós temos que aperfeiçoar a proporcionalidade. Isso. Eu defendo a proporcionalidade, mas com algum requisito mínimo de legitimidade também do parlamentar. Porque no voto proporcional, todos os setores se apresentam. Concordo plenamente. Ó, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. É pouco. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e a Maurinho Teixeira, do PT da Bahia. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate. Legenda Adriana Zanotto